Eu sou a chuva que lança a areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança a destemida areia Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriaca da Roma Negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te seca, careta, quem é você? Que não sentiu o som que te enri, Salvador Que não seguiu o loto balançando pelo E que não riu com a risada de Andy Warhol Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um bingo de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nove espalhe seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou Guita Gugóia, seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, careta, vou descartar Quem não ressoa a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Pejador Quem não amou a elegância sutil de bobo Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Eu sou o que Deus p attra uma place Eu ouro meu pecado Eu sou o que Deus pôr